Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos e vamos para mais uma receitinha. Desculpem. Seguinte, aqui eu estava fazendo um sabão de amaciante no liquidificador, certo? E acabou que ele bateu demais, ficou muito duro e eu não consegui colocar ele nas forminhas, né? É um sabão aqui com óleo e soda. Então, eu vou aproveitar isso aqui para a gente fazer um sabão líquido. Só que eu vou fazer pouco sabão. Eu vou colocar aqui três colheres. Três colheres desse sabão aqui. E aqui está o meu detergente de gelatina, né? Que tinha separado, né? Aí eu usei ele para... Aqui a gente só vai dissolver esse sabão aqui. Ele ficou a mesma coisa que um sabão caseiro isso aqui, né? Só que eu não consegui colocar nas forminhas. Misturar ele bem misturadinho aqui. Deixa eu pegar um pouquinho de água quente para eu colocar aqui mais quente um pouquinho. Colocar mais um pouquinho de água quente aqui, que daí ele dissolve mais rápido. Aí está. Misturar ele aqui bem misturadinho, né? Para ele dissolver. E vamos fazer um homo líquido. Porque aqui, ó, não se perde a nada. Aquele esquema que eu falei lá, né? Se tem uma coisa que não deu certo, a gente guarda, depois aproveita ele para fazer um sabãozinho. Ó, quantia que ele está engrossando. Se alguém for fazer tipo essa receita aqui que eu estou fazendo, pode usar o sabão caseiro, né? Aquele com óleo e soda. Essa aqui é uma receita que eu estava fazendo ali e endureceu demais. Não consegui tirar do liquidificador, né? Para virar nas forminhas, né? Derrapei, coloquei num potinho, né? Falei, opa, isso aqui tem serventia para mais tarde. Olha, totalmente derretido aqui. Ele dissolve super rápido. O que eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar o restante do meu detergente que deu errado lá, que separou aquela gelatina azul que eu fiz. E agora a gente já coloca aqui um litro e meio da gelatina. Mais um pouquinho de água que eu coloquei aqui, né? Que deu o quê? Não, não deu nem meio litro, né? Uns 200 ml de água. Aqui eu tenho 200 ml do meu amaciante caseiro. Aquele primeiro que eu fiz lá com meia barrinha do sabonete dovo. Olha como que ele está. Tá vendo? A quantia que ele pegou consistência. Vou colocar aqui 200 ml desse amaciante. E vou colocar aqui um sabão líquido, né? Para dar uma potencializada nele. Vou colocar esse aqui, ó. Vou colocar só 150 ml desse sabão líquido. Agora a gente vai colocar aqui água fria. Aqui eu coloquei aquela misturinha ali do detergente, que não deu certo. Eu coloquei quente, né? Agora eu vou colocar mais uma água fria agora. Aqui tem 500 ml de água fria. Olha quanta espuma já deu isso aqui. O sabão caseiro é ótimo para fazer sabão líquido, né? Eu vou colocar aqui uma gotinha de corante já nele, para ele ficar mais azulzinho, ó. Um xadrez. Vou colocar aqui uma colher de sal. Sal é ótimo também, né? Para as roupas, ó. Vou colocar uma colher de sal. E vamos misturar ele bem misturado. E... Deixar ele dar uma boa esfriada aqui, né? Porque ele está bem morno ainda, né? Para nós ver a consistência que ele vai pegar. Mas ele já está com uma aparência linda aqui. Vamos ver se ele não vai precisar de mais água. Está assim, ó. Vamos deixar ele dar uma refrescada aqui, que daí eu volto para mostrar para vocês. Olá, meus amores. Voltei aqui com o meu sabão totalmente gelado. Olha a consistência que ele pegou aqui. Está vendo que lindo que ele ficou? Olha a consistência que ele pegou aqui. Olha a consistência que ele pegou aqui. Ele está meio grossinho. Eu vou colocar mais 600 ml de água aqui para arredondar os 3 litros. Olha a consistência que ele pegou aqui. Olha a consistência que ele pegou. Olha a consistência que ele pegou. Está vendo? Está vendo? Para vocês fazerem esse sabão aqui, eu fiz com meus produtinhos que estraguei aqui, né? Mas para vocês fazerem, vocês podem fazer com sabão caseiro. Mas 100 gramas. Ó, vamos fazer o teste da espuma aqui. Ó, pouquinho que eu coloquei aqui. Está vendo? Quanta espuma ele fez. Nossa, ficou mais que perfeito. Ficou ótimo. Ó, vocês podem colocar... Enquanto isso, eu vou colocando na minha garrafa aqui já. Vocês podem colocar uns 50, 50 não, 100 gramas do sabão caseiro, né? Coloca uns 200 ml de água quente para derreter esse sabão. Aí, em seguida, você pode colocar um detergente ou o sabão líquido, se você tiver. E aí, você já em seguida, coloca o amaciante da sua preferência, o qual você quiser. Corante. Se você quiser colocar corante, você coloca. Aí, você coloca mais uns 2 litros de água em temperatura ambiente, né? Depois que você colocou todos os ingredientes. E mistura ele bem misturado e deixa esfriar. Depois que ele esfriar, se você quiser colocar mais água, você pode colocar mais água, mas em temperatura ambiente, né? Não pode colocar água quente daí. Tudo bem? Eu não tenho nem como deixar a receitinha por escrito lá. Ó, essa garrafinha aqui é de 5 litros, 5 litros e 1 litro. Então, o meu aqui renderam 3 litros. Não gasto muito esse aqui, pra mim, dá pra semana toda eu usar, olha. Mas é isso então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Não esquecem, dêem uma passadinha lá no canal. Uma passadinha, se inscrevam, deixem o joinha de vocês, comentem, compartilhem em suas redes sociais, né? Pra ajudar o canalzinho a crescer. Tá bom, meus amores? Um abraço a todos e até a próxima receitinha. Fiquem todos com Deus. Beijos, meus amores. Tchau. Tchau. Tchau.